Yeah, 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 yeah Larararara Yeah, yeah, uou Ey, ey Gang, gang Yes, sir Um pouco daqui já vale muito pra quem tá no início Quem já baixou sua oportunidade sempre vai ser mais difícil Você me tirou e hoje quer tá comigo fechando o de baga Hoje vai ser sua time Lembra daquela a mais linda da quebrada Ela me tirava, hoje joga a rapa Falava da fanzinha, hoje que anda de sonata Trajado de Lacoste, com tatu na minha cara Shady Ice, os neguin da lama Vê se não se engana, no bolso muita grana Esses ventos tá na minha cola Mas eles nunca pegam, o joke tá no toque Tô mandracado, com a placa no chão Eu arrastei a mão, a morena se abriu Passei no neutro, com a perna cruzada O alerta ligado, ela gostou, sorriu Mandracado, tô de Juliet Eu tô ciclonado, da cabeça aos pés Terça tem okla e quarta em jacaré Nada muda, ela ainda tá no meu pé Pouco aqui já vale muito pra quem tá no início Kevin baixou seu oportunidade, sempre vai ser mais difícil Você me tirou e hoje quer tá comigo Fechando o de baga, hoje vai ser sua time Lembra daquela a mais linda da quebrada Ela me tirava, hoje joga a rapa Falava da fanzinha, hoje que anda de sonata Trajado de lacoste, tem com o tatu na minha cara Shady ice, os neguin da lama Vê se não se engana, no bolso muita grana Esses ventos tá na minha cola Mas eles nunca pegam, o joke tá no toque Tô mandracado, com a placa no chão Eu arrastei a mão, a morena se abriu Passei no neutro, com a perna cruzada O alerta ligado, ela gostou, sorriu